Música Alô, é quem? Eu mando 30 euros que não sou a minha estela A minha é aquele braço que está com a sua bora Mãe, é folgado proib A outra é que a sua bora não está ligando para vir em mim Vou pensar meu pai, ó Mãe, que ele é um assalto virtual Bota a mão na boca, só quarentena passando a chica lá Música Música Mãe, vou falar uma hora agora assim Me é online, me é que o vídeo chama-lo? Não, amanhã pronto é uma hora 8 horas Mãe, amigosa na quarentena Se não sai na sua dúvida, se não sai na sua dúvida Ponga-te pra ma chamar-lo com a sua sona Mãe, o pessoal que eu tô de olho não Mãe, eu tô de olho Mãe, creram Chame-me um posto no meu Paulinho Esse número racional aqui O que que você vai escrever? O oposto Desse número racional aqui Ai Olha aí, terminou Deixaram enganar Não Mano Fica assim já vou amar a cabra agora Ei, não? Ei, não comecei? Também não? Vamos lá E eu estou em quarentena Ah não Música Allô Não acredito que sou pisa Olha, eu não acredito que não estou Eu vouعم, é possível É zero número, assim? O que? Três papéis de gênero? A minha senhora não brinca dinheiro com alguém Há poucos anos, caras de zero Mãe que hoje é três papéis de gênero Eu penso alguém é milionário Há mim um papéis de gênero que eu entendo Senhores que eu creio em Deus, Antônio Você não brinca dinheiro com alguém, brá Cré, se eu me engano choro Se eu me engano choro e falo em um banhão, brá Por quarentena eu vou só se fuir Eu vou colei Quarentena Você não brinca dinheiro? Eu vou colei Quarentena Eu vou colei na minha senhora Mas a minha senhora Você não brinca dinheiro comigo? Vamos, eu vou colei Que fantasma Você não brinca dinheiro comigo Aqui quarentena passa, eu enxete a cabeça Viu? Ah, que história Viu? Bom, a minha senhora é super Deixa eu ligar aquele outro Que isso foi um antiflame que está curtindo, brá Oi, eu Vem um banho amanhã Tchau 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 Tchau